É, daquele jeito, assim ó Isso é semifinal, e afinal não tá distante O que vocês querem ver? SANGUE! Isso é semifinal, e afinal não tá distante O que vai escorrer? SANGUE! VOU! 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 Vale três, dois, um, rima! E é o sangue que vocês querem ver? Eu vou só até o fim Hoje vai escorrer O sangue do guaxinim Só que você não entende Tá ligado que minha rima é rara É o sangue do guaxinim Só que é esse MC que tá com raiva Você não entende assim Você tá ligado que sua rima é feia Você é um rock, te aco Eu tenho a conexão e você raqueia Você não entende assim Vamos nesse proceder Quando você pegar no microfone Pra mim você sempre vai perder Não vou perder essa parada parceiro Passar só que é situação Cê tá ligado que quando eu chego eu passo a base Aqui na economização Faço isso de coração, cê tá ligado eleva a emoção Tá com raiva, calma aí calabresa Vai lá no postinho tomar injeção Mas tá suave, seu calor que ia escorrer Sangue de guaxinim aqui na rua Essa parada meu passo não vai escorrer A verdade eu não empurro Sabe meu passo, cê tá ligado que sua rima pra mim não é frita, é crua Eu não sou o rock, sou o ring beat Vagando pra lua Só que você não entendeu Sua rima é feia É transfusão, toma injeção Porque eu tenho rap na veia Cê não tem ação Então cê pode pá Vamos para a lua não Vamos agosto nem mata Mas tá falando por quê? Não vou entender, cê vai morrer Sabe parceiro, cê tá ligado que eu vou te dizer Tá suave meu parceiro, cê falou essas ideias Mas pra mim cê é cênico, cê Tivesse rap na veia Não, menino cê ia morrer anêmico Eu não vou morrer anêmico, vê se proceder Porque eu tenho rap na veia Quem vai morrer anêmico aqui é você Você não entendeu? Você que é cênico Eu arranco a sua cabeça Me chama até de virgulino, cara Virgulino, virgulinha Só que agora cê perde na ria Tá ligado meu parceiro, infelizmente Cê não vai sair com a bolinha Mas tá suave meu mano Cê tem rap na veia Eu causo um trauma Infelizmente cê tem rap na veia Tem no sangue, mas o Guaxa tem rap na alma Votação, certo família? Procedimento padrão, democracia na parada Votou pra um, cê não vota pro outro Certo? Por ordem de rima Barulho para corvos Quem pensa diferente Achou que é o Guaxa, barulho? Por vocês, 1x0 Guaxa, certo? Primeiramente, antes de começar o segundo round Parabéns para o meu DJ Pok Moleque Olha aí Solta nós, meu pate Minha intenção é ruim Esvazio o lugar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Eu tô em cima, eu tô afim 1, 2, pra tirar Vai matar ou vai morrer Vai morrer ou vai matar Rimas em 3, 2, 1 Rimas Voltaram um bugap para ver o espetáculo Mas diferente de você é o MC imáculo Pois tá acanhado, tá peidando na minha frente Não sou o Chris, mas cê sabe é suficiente Vamo te matar Vamo fazer o Zé Cipá Entendeu que na trocação hoje o Gorbos não vai aguentar Essa é a parada, meu parceiro, eu causo um estrope Sem a Gorbos, na minha janta tem peito de pomo Só que você não entendeu Eu rimo até o fim Não é peito de pomo É cabeça de guaxilim Você não entendeu Se eu faço assim E quando eu rimo Eu já causo o seu fim Você até falou Que você é o Bomberp Que é o Rap Só que você não entende Nessa cidade Eu passo assim E pode ir pra meu mano Que com esse guaxilim Hoje vai ser uma calamidade Cabeça de guaxilim Na moral Ingere meu cérebro E vê se aprende a rima é igual Mas tá suave Enquanto cê não consegue Eu vou falar Tô aqui Eu tô lá Pra te pôr do seu lugar E mais em três Dois Um Só que você não entendeu Você só dá desgosto Meu lugar eu não sei O seu lugar é no meu bolso Você não entende assim moleque Pode ir pra meu mano Que isso aqui que é o Rap No bolso só aguardo dinheiro Você pra mim é um menino Entende quanto eu faço Pra mim você é um gelino Quando eu tô rimando O gó já tá consumindo E hoje eu come os faros No cemitério clandestino O cemitério clandestino Só que pode ir pra Nesse proceder Pode ir pra o cemitério clandestino Um guaxilim Hoje eu vou matar Não proceder Mas cê tá falando muito Nessa gás Aquele cara que fala Muito pouco faz Tá suave meu parça Pra mim já tá ótimo Você eu já matei Aí solo Prevado é o próximo O que é o próximo Pode ir pra meu mano Que eu faço assim Você é cuzão E aí solo Você se prepara Eu te enterro no solo Porque eu vou com os pés no chão Certo família Votação Votação Procedimento padrão Vota pra um não Vota pro outro Por ordem de rima Quem gostou das rimas Do Guaxa Barulho Quem pensa diferente E acha que foi o Corvos Barulho Por vocês 2 a 0 Guaxa Guaxa tá na próxima fase Certo Barulho pros MCs Boaulho